Meus amados irmãos, você está aqui no nosso canal, o professor José Mácio, e estou eu aqui para esclarecer e passar mais algumas informações sobre o tema do anticristo e da marca da besta 666, tá certo? Alguns irmãos ficaram com algumas dúvidas e entraram em contato conosco, e outros pediram para a gente explicar também acerca do anticristo. Se você não acompanhou a live que falamos sobre o anticristo e a marca da besta, você pode aí acompanhar. Deixarei aqui linkado na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Quem é o anticristo e o que é a marca da besta? Primeiro, Apocalipse capítulo de número 13, versículo 1, diz assim, Vi uma besta que saiu do mar, tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Então veja que aqui é a descrição da besta que subiu do mar, e é a figura do anticristo. E ao longo da história da igreja, muitas foram as especulações sobre a questão do anticristo, quem seria o anticristo, quem seria o anticristo. Mas, amados irmãos, uma regra da Armineta, que inclusive estou analisando isso nesse livro, a Espera Armineta, que é do George Oswald, diz que nós precisamos interpretar o texto de acordo com o seu contexto, e nós temos que entender que João não escreveu para nós esse livro. A princípio, o Espírito Santo adapta para nós e tudo, mas a gente entende que João escreveu para um tempo, para uma época e para pessoas que viviam problemas na sua época. Então vamos lá. Quem seria o anticristo? Essa é a grande pergunta. O anticristo, então, se precisa contextualizar com a época em que João vivia, nós podemos dizer que era domiciano, domiciano que era ali o imperador, imperador cruel, cruento, que mandava matar os cristãos, e que se comportava contra Cristo. A palavra anticristo, contra Cristo, alguém que avessoa Cristo, alguém que não gosta de Cristo. A denegação mostra a oposição a Cristo. Então, domiciano seria o anticristo do período de João. Porém, antes disso, por volta de 60, na década de 60 do primeiro século, tem Nero também, o imperador Nero César, que também é um tipo de anticristo. Por que nós queremos dizer isso? Por que nós podemos dizer isso? Por que nós podemos afirmar isso? Porque o livro precisava fazer sentido para aquelas pessoas daquela época. Então, quem era o anticristo? Nero. O anticristo? Domiciano. E, possivelmente, com certeza, surgirá um anticristo aí no final, nos últimos dias da humanidade. Meus amados irmãos, então, vamos lá. Então, significa dizer que o anticristo é domiciano, o anticristo era Nero, e qual a base bíblica para nós afirmarmos isso? A primeira de João vai dizer assim, muitos têm se feito anticristos no nosso meio. E ele vai dizer, quem é um anticristo? É aquele que nega que Jesus veio em carne. Aquele que nega. Então, nós devemos pensar anticristo como uma figura de uma oposição a Cristo, que ataca a igreja do Senhor. Ataca o corpo de Cristo na Terra. E Nero fez muito bem isso. Matou Paulo, matou Pedro, perseguiu a igreja. Domiciano fez isso. Nós vamos ver, então, que isso é uma prática, foi uma prática comum entre os imperadores ali, até o século IV, né? Em 313, teve ali o Edito, Edito de Milão, se não me falha aqui a memória, que promulgou a igreja cristã como sendo a oficial do império. Mas até lá, meu irmão, foi perseguição. E nós, se o anticristo é Nero, se o anticristo é domiciano, o que é a marca da besta? O raragma no texto grego. Aí o texto diz assim, Apocalipse 13, versículo 17. Versículo 15. Foi lhe dado o poder, antes, né? Versículo 14. Isso mesmo. Por causa dos sinais que lhe permitia realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem sua imagem honra da besta que foi aferida pela espada, contudo, a rei viveira, né? Foi lhe dado poder para dar fogo à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fosse morto. Todos os que recusassem a adorar, a imagem também obrigou todos os escravos, pequenos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, receberem certa marca na mão, direito ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Observe a parte B ou o número do seu nome. E ele vai dizer assim, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Nós podemos trazer duas interpretações para você, uma de Rousseau Shedd e uma de Grant Oswald. Rousseau Shedd diz, Olha, 666 significa que o número 6 é um número negativo, o número da imperfeição. Então, seria alguém incompleto, seria alguém imperfeito, alguém que tentaria roubar a imagem de Deus, mas não conseguiu. Por quê? Porque é uma pessoa imperfeita. O número é 666. Imperfeição, imperfeição, imperfeição. Incompleto, incompleto, incompleto. E a marca, o que seria essa marca? A marca, possivelmente, amados irmãos, não será e não seria uma marca física, visível, mas sim uma marca espiritual, que é o contraponto de nós que fomos selados pelo sangue do Cordeiro. Conforme diz, Apocalipse capítulo 7, fala de um grande número de pessoas. Então, vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou, e ele vai falar aqui no versículo de número 9, depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar todas as tribos, línguas e nações, em pé diante do trono de Deus, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam uns aos outros, dizendo, salvação pertence ao nosso Deus. E ele vai dizer então que aquela grande multidão foram os que foram selados pelo Cordeiro. O versículo 14 diz muito bem isso. E eles lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue. Por isso, eles estão dentro do trono de Deus. Nunca mais terão fome, não afligirão o sol. Então, essa grande multidão foi os que foram selados pelo Cordeiro. Aí, os testemunhos de Jeová dizem que são os que vão habitar, os únicos que vão subir para o céu, o restante vai ficar na terra. Mas, enfim, esses 144 mil significa a totalidade do povo de Deus que foi marcado pelo Cordeiro. A totalidade do povo de Deus que foi marcado pelo Cordeiro. E essa totalidade do povo de Deus tinha uma marca. Essa marca era uma marca física? Não. nós hoje somos selados pelo Cordeiro e não temos nenhuma marca em nós. Nós já somos selados. E, de fato, amados irmãos, se formos trazer aqui como aplicação para nós, os ímpios, eles já têm a marca do inimigo também na vida deles. Porque a marca significa e representa que aquela pessoa é possuidora, ela possui o anticristo, ela possui o diabo, ou ela possui a Deus. Ela é possuída por Deus. Deus é propriedade dela. E aqui, quando nós contextualizamos, nós entendemos porque o imperador marcava as pessoas, os escravos, e marcava aqueles escravos. E aquela marca significava que aquela pessoa era propriedade do imperador. Deus, da mesma forma, nos marcou com o seu sangue, nos mostrando que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amados irmãos, e tem outro texto que corrobora com isso, que é Apocalipse 22, 4. Diz assim, Eles verão a sua face, o seu nome estará com eles. Perdão. Eles verão a sua face, o seu nome estará em sua testa. Não houverá mais noite. Eles não precisarão de luz. Enfim, veja que aqui o versículo 4 diz, E eles verão a sua face, e o seu nome estará na sua testa. Deus marcou o seu povo. Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, nós não temos o nome de Deus aqui, o nome de Jeová aqui. Não. Mas é uma marca espiritual que nos mostra que somos propriedade de Deus. Da mesma forma que o inimigo conheceu as pessoas que são propriedade dele. Aqueles que não aceitaram o cordeiro de Deus. Amados irmãos, e a grande pergunta é, e esse negócio de comprar e vender, se não que tenha marca, significa dizer que todo aquele que era servo de Cristo no primeiro século, passava dificuldade, porque não podia comprar, não podia vender, não podia... Eles eram presos, eles eram chicoteados, tinham seus bens roubados, confiscados. Quem fala muito bem isso é Hernando Dias Lopes no seu comentário de Apocalipse. Está bem aqui. Quando a igreja, eles dizem assim, acredito que a igreja de Filadélfia, que era uma igreja pequena, que era uma igreja pobre, que era uma igreja que não tinha muita expressão, por quê? Porque eles não podiam trabalhar porque eram crentes, eles não podiam não negociar porque eram crentes, então quem era crente no Império Romano naquele período, passava a perreio. Por quê? Porque era servo de Deus, porque era marcado pelo cordeiro, porque não aceitava os manjares de Roma e por causa disso passavam dificuldades financeiras. Então, da mesma forma, amados irmãos, nós entendemos então que isso resume o que seria então o anticristo e o que seria essa tão famosa marca da besta. Tá bom? E aí você pode me perguntar, mas e aí, vamos ter algum anticristo futuro? Vamos, sim. Vamos, sim. Paulo diz isso bem em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o iníquo, o homem da perdição. Mas isso não significa dizer que ao longo da história da igreja não surgem pessoas com o comportamento de um anticristo, como foi com Hitler, como foi com muitos outros que perseguiram a igreja de Deus. Tá bom? Então, que Deus abençoe a você, sua casa, sua família em nome de Jesus. Dúvidas? Coloque um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. E vamos continuar ir labutando para a glória de Deus.